Primeiro Deus criou o céu, terra e mar Fez os sonhos tão bonitos pra sonhar Fez a lua e os mistérios do luar E o crepúsculo como fosse um cortinado E fez as gerações até chegar em mim E me olhou do céu, quem sabe disse assim Vou colocar em sua vida alguém que possa te entender Alguém que você ama e que ame você E foi assim que aconteceu O nosso amor já estava escrito por Deus Então vou procurar brilhar Em sua estrada como o sol do meio-dia Eu quero ser vigor da sua alegria Quero ser parte principal do teu sorriso E a cada dia ofertar-lhe um paraíso Também vou procurar ficar Sempre ao seu lado como o ar que te rodeia E ser sincero como o culto de uma ceia Te colocar sobre o calor do meu abraço Em minha vida você já ganhou espaço Vou colocar em sua vida alguém que possa te entender Alguém que você ama e que ame você E foi assim que aconteceu O nosso amor já estava escrito por Deus Então vou procurar brilhar Em sua estrada como o sol do meio-dia Eu quero ser vigor da sua alegria Quero ser parte principal do teu sorriso E a cada dia ofertar-lhe um paraíso Também vou procurar ficar Sempre ao seu lado como o ar que te rodeia E ser sincero como o culto de uma ceia Te colocar sobre o calor do meu abraço Em minha vida você já ganhou espaço Ganhou espaço 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 Ganhou espaço Ganhou espaço 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 2 Account Me Depois Me Me Abertura